Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Aqui é o pastor Paulo Júnior. Estou aqui para fazer um grandioso convite a você. É que do dia 8 ao dia 13 de fevereiro, acontecerá a 26ª edição da Consciência Cristã. Será realizado na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E eu serei um dos preletores, que ministrará junto com outros colegas, sobre o tema No Poder do Espírito Santo, é o tema de 2024. Eu quero convidar todos vocês para participarem. Você pode fazer sua inscrição completamente gratuita pelo site conscienciacristã.org.br. Eu espero você. Consciência Cristã 2024, No Poder do Espírito Santo. Aguardo você lá. Um forte abraço.